Rosi e Emerson, para em seguida a irmã Thalita, para se preparar. E as palpitas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos a grande com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Grande é o teu nome Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quem pediu pra Deus renovar, quem pediu pra Deus curar, se prepare. Quem pediu pra Deus restaurar, quem pediu pra Deus perdoar, se prepare. Sabe por quê? Ele já ouviu o teu clamor, e não mandou ninguém pra lhe representar. Quando ele mesmo veio, é real a sua presença aqui neste lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra mim, quem pediu pra Deus perdoar, quem pediu pra Deus restaurar, quem pediu pra Deus restaurar, ele já está restaurando, ele já está perdoando. Quem pediu pra mim, quem pediu pra Deus restaurar, quem pediu pra Deus restaurar, quem pediu pra Deus restaurar, ele já está perdoando. Quem pediu pra Deus restaurar, quem pediu pra Deus restaurar, ele já está perdoando. Aleluia! Deus preme a liga e santa. Aleluia! Ele mesmo veio na chuva nesta noite pra te abençoar. Começa a tomar força da tua vitória. Aleluia! Aleluia! Ele já ouviu o teu clamor E não mandou ninguém pra me representar Ele mesmo veio É real a sua presença aqui neste lugar Quando ele chega a doença não aguenta Vai embora Quando ele chega a situação muda nesta hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu pra Deus renovar Seja renovado agora Quem pediu pra Deus curar Seja curado agora Quem pediu pra Deus restaurar Ele já está restaurando Ele já está perdoando Porque ele veio Ele veio Ele veio Ele está passando aqui Ele veio Sinta ele aí Ele veio Está derramando o som Ele veio Levante a sua mão Ele veio Ele está passando aqui Ele veio Sinta ele aí Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Levante a sua mão Ele está sendo curado Ele está sendo curado Ele está sendo renovado Ele veio Só porque ele veio Ele veio Aleluia Ele está sendo renovado Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio